pedem-nos para utilizar a ferramenta de reflexão para encontrar a imagem do quadrilátero PQRS, este quadrilátero aqui, originada por uma reflexão com eixo na reta Y igual a X mais 2. Muito bem, vamos usar a ferramenta de reflexão. Deixem-me andar para baixo. Então, deixem-me clicar no botão de reflexão. Surge esta ferramenta e quero fazer a reflexão tendo por eixo a reta Y igual a X mais 2. Então, deixem-me mover isto para a reta Y igual a X mais 2. E pensando nisto, vamos ver, vamos ter um declive de 1. O coeficiente do termo X é 1. Então, terá um declive de 1. Deixem-me ver se consigo fazer com que isto tenha um declive de 1. Isto terá um declive de 1? Deixem-me colocar isto um pouco mais. Sim, parece que tem um declive de 1. Quando nos movemos na reta para a direita, vamos de um ponto da reta para o outro, temos de ir 1 para a direita e 1 para cima. Ou 2 para a direita e 2 para cima. O que nos movemos para a direita na direção dos X, temos de nos mover essa mesma distância para cima, na direção dos Y. Então, agora tem um declive de 1. E a interseção com o eixo dos Y será no ponto X igual a 0, Y igual a 2. Vemos isso aqui. Quando X é igual a 0, Y será igual a 2. Então, deixem-me mover isto. Vamos, então, para aquele ponto. Quando X é igual a 0, Y é igual a 2. E agora, apenas temos de refletir o PQRS, este quadrilátero, em relação a esta reta. Vamos fazer isso. Aqui têm. Está feito. Reparem que o ponto S, que estava por cima e à esquerda da linha, a sua reflexão, o ponto correspondente na imagem, está agora à direita e por baixo da linha. As coisas que estavam à direita e por baixo da linha, como o ponto P, o seu ponto correspondente na imagem, originada pela reflexão, está agora do outro lado da linha. Então, aqui têm. Acabamos. E acertamos. E acertamos.